Os burrinhos vão vir atrás de tudo, desesperado, e ou talvez os melhores vão vir atrás de você achando que você é um burro de merda. Parcialmente estão certos, mas vamos... Vamos esperar que eles não estejam, né? 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 Concorda? Concorda comigo? Fala essa cabeça aí, concorda, né? Você concorda. E aí, galera, beleza? Dragou aqui na área, desta vez vamos fazer uma escolinha com este aluno, talvez o mais burro de todos. Ele compete com o EG em termos de deficiência, mas vamos ver, vamos ver o que vai dar hoje aqui. Hoje ele é uma aula especial pra ele, que é um treinamentozinho pra ganhar os torneios do um contra um da eSports. Os organizados por VAM, meu amigão. Este é o Alcatraz 10. Dá um oi pra galera aí, Alcatraz, já que você não tem microfone, você pode digitar. Ou tu quer que eu desenho, que nem o hino? Ué, que coisa mais gay. Meu Deus do céu. Pronto, galera, eu vou iniciar aqui, porque eu preciso passar pra ele o básico, porque pelo que eu vi nos vídeos dele, ele erra muito ainda. Ele tem uma deficiência mental que impede que ele age de maneira correta em certos momentos. Então vamos passar logo pra ele a estratégia básica, pra que ele compreenda onde ele tem vantagem e onde ele não tem vantagem. Me enxerga no meio aqui, vai. No meio, no meio do mapa. Não atira não, viu, animal de teta. Eu acho que tá meio lagado, mas tá de boa. Ó, animal. Toda vez que você for jogar, a primeira coisa que você tem que botar na cabeça é o potencial do seu inimigo. Se você sabe que o seu inimigo, ele é bom de trocação, você não ruxa atrás. Meu pincado. Porra, 200 pané de pinc, que merda. Entendeu? Você não ruxa atrás. Você simplesmente vai ir na maciota de acordo, tá? Tipo, ah, esse cara é ruxador, eu tenho que ir na maciota. A primeira coisa que você faz é isso aqui, ó. Já que você começou o lado vermelho, vamos ensinar logo a estratégia do lado vermelho. E pra quem não sabe, galera, o lado vermelho é o melhor lado que tem pra que você campere. Pois a proteção maior é aqui, ó, tá vendo? Esse lado aqui, ele é aberto, né, demais. E você tem a mira completa sobre esse lugar pra você fuzilar. E aqui por dentro é praticamente suicídio o cara vir. Mas vamos lá. Alka, toda vez que o cara for ruxador, você vê, ah, esse cara é ruxador, esse cara é bom. Você faz isso aqui, ó. Você ruxa. Pega aqui, ó. Cobertura aqui. Espera ele dar as cara aqui. E quando ele der as cara aqui, você segurou o dedo. Pá! Tenta matar ele de todo jeito aqui antes que ele pegue cobertura. Pegou cobertura e você não conseguiu matar ele, você volta. Fica aqui. Nunca ataque estando nesse lado. Porque esse lado é o melhor lado pra se defender. E ele sabe disso. Quer dizer, os melhores jogadores, os que ganharam esse campeonato, sabem disso. Os burrinhos vão vir atrás de tudo, desesperado. E eu, talvez, os melhores vão vir atrás de você achando que você é um burro de merda. Parcialmente estão certos. Mas vamos... Vamos esperar que eles não estejam, né? 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 Concorda? Concorda comigo? Bala essa cabeça aí. Concorda, né? Você concorda. Olha. Pronto. E funciona assim. E vamos lá pro outro lado então, porque lá é a estratégia de ataque, tá ligado? É o melhor lugar pra atacar é aqui. Por quê? Existe uma mãe aqui que ninguém sabe, tá ligado? Que é arriscado, é. Mas... Veja só. Quando uma pessoa tá aqui, rushou, você faz a mesma estratégia que você fez lá. Você vem pra cá. Você vê que o cara é rushador, você fica aqui no beco, ó. Tu tá me vendo? Tu tá me vendo? Animal de teta. Tu se perdeu, foi. Meu Deus. Tu levou um olé do cara que tá te ensinando a jogar. Claro, lagu. Lagu o quê, rapaz? Tu mais lagado que tu, boa. Ó. Tá vendo aqui? Você fica aqui. Quando você estiver aqui, você vê que ele passou. Se ele não passar, você não vai. Porque ele tá fazendo a mesma coisa que você. Tenho certeza disso. Se ele for um cara bom, ele tá lá também aqui, ó. Esperando você botar a cara lá. Entendeu? Tá entendendo? Você não vai. Por quê? A vantagem é dele. Você tem que esperar ele vir. Porque ele sabe que ali é o melhor canto que tem pra se defender. Ele vai querer vir, velho. Ele vai querer vir pra cá, tá ligado? Dá um estilo. Na hora que ele vê que tá com o pouco lá, ele vai fugir. Tchau. Aí ele vai se embora. Tá ligado? Aí que funciona a lógica, tá ligado? Você fica aqui até ele aparecer. E fica de olho, tá ligado? Que é o seguinte. Toda vez que você estiver aqui, você tem que ficar ciente que ele pode estar lá. Mas também ele pode estar vindo por aqui, ó. Entendeu? É por isso que você tem que ficar voltando. Vira e volta, você vai voltando aqui, tá ligado? Você faz isso aqui, ó. Vai, né? Fica um pouquinho lá e volta, tá ligado? Vai e volta tomando cuidado. Porque se ele estiver aqui, você não vai trocar tiro. Não troca tiro. Você volta pra cá, ó. Ó. E vai correndo pra base dele. Se você corre pra base dele, não quer nem saber. Você nem para pra trocar tiro. Porque não vale a pena trocar tiro tendo desvantagem. E faz a inversão do tapete. Porque dessa forma, ele vai, né? A probabilidade dele em doidar vai ser maior. Porque ele vai ver que você tá na base dele. E ele, né? Eita, pô. Tem que buscar. Que aí é humilhação demais. Né? Aí você fuzila ele lá. Porque lá é a vantagem. Se você, por acaso, quiser ruxar. Eu lhe aconselho a fazer isso aqui, ó. Toda vez que você quer saber onde o seu inimigo tá. O melhor caminho que você tem a fazer depois que você saiu da base aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó, você vem pra cá, ó. Ó, e ruxa pra cá, assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Entendeu? É o melhor caminho que tem. Se você quer realmente tomar conta do seu meio e do lado de cima, o melhor lugar é aqui. Porque aqui você pega esse lado daqui. Você pega o meio aqui. E aqui em cima, tá? Fica dessa forma aqui, ó. Bugando aqui, tá ligado? Olhando assim, ó. Pra cima e pra lá. Pra cima e pra lá. Tá entendendo? E a mesma coisa funciona do outro lado. Se você quiser, realmente estiver desesperado. Ver que ele abriu a vantagem. Você faz isso aqui, ó. Tá ligado? Não fica perto de mim muito, não. Porque você é burro demais pra compreender perto de mim, entendeu? Você vai ter que ficar um pouquinho mais afastado, viu? E fica aqui, ó. Tá vendo, ó. Até ele aparecer. Caso contrário ele não apareça, você vai ter que ir atrás dele. E o melhor lado que tem pra ir pra trás dele, quando ele tá nessa parte aqui, é aqui. Você faz exatamente isso aqui que eu tô fazendo, tá ligado? Pegando cobertura pra esses quartos e tentando não dar linha reta, tá ligado? Tomando cuidado que ele pode tá ali, pode ter visto e fazendo isso aqui, ó. É fundamental que você faça isso aqui que eu fiz. Porque se ele tiver campeonato aqui, não fica perto não, porra de merda. Vai pra longe, porra, burra. Tu fica aqui pra escutar os passos dele, entendeu? Ele vai se mexer. Todo cara comete esse vacilo e se mexe. Ele se mexe. Ele nunca vai ficar parado não, porque é natural de um PVP bom se mexer. Ele vai ficar se mexendo. Você vai ver. Ele tá aqui dentro. E o que ele tá aqui dentro? É trabalhar e entrar, tá ligado? Ou, se você viu que ele não se mexeu aqui, você pode esquecer que ele não tá aqui não. Você vai logo pra cá, tá ligado? Tenta pegar ele lá por cima, né? Mas, em todo caso, o melhor mesmo é trabalhar a campera, tá ligado? Porque você não é bom de trocação. Eu já vi você trocando tiro. Sua mira treme demais. Se você errar tiro, você vai fazer a estratégia do Samurai X. O famoso Kenshi Rimura, do Rulon e Kenshi. Você vai dar a tiro e vai sair correndo. Se você errou o tiro, você vai camperando até acertar alguma vez, tá ligado? Você vai se embora. Mas não faz de maneira burra, não. Que nem uns animais de teta, não. Fica de longe pra tu entender a lógica. Quando você estiver trocando tiro, ó. Você não vai ter uns animais de teta andando linha reta assim, não. Feito uns doente mental, não. Você usa as coisas, as posições, os objetos pra bugar, tá ligado? Porque assim funciona, ó. Fica longe, fica ali, fica ali onde é que eu mandei. Fica aqui, ó. Ele tá no fogo aí. Só de castigo, ele tá no fogo ali. Ele vai no fogo. Meu Deus do céu. É um gênio da matemática. Ó. Ó, veja só. Você vê, fique lá burro de merda. Você entender a lógica. Você faz isso aqui, ó. Quando você estiver vindo aqui, você errou o tiro do cara. Você faz isso aqui, ó. Bugando, ó. Você corre pra parede como se fosse grudar. Só que você não gruda. Você faz isso aqui, ó. Segurando o espaço, tá ligado? Pra tentar enganar ele, tá ligado? Quando você vê que você entrou no lugar, você vai esquivando, pegando cobertura sob as quinas, tá ligado? Quando você for fugir. Mas nunca fuja demais. Quando você vê que ele fugiu, ele tá correndo atrás de você, você fica de olho nele. Na hora que ele fizer isso aqui, ó. Que você fez aí, ó. Rolar pra atirar em você, você atira nele. Atira rolando e segura o dedão mesmo, tá ligado? Não espera se matar. Entendeu? Bora. Vamos passar um treinozinho. Eu tô lagado, mas dá pra ir de passar. Fica na tua base aí. Bora lá. Valendo. Faça o que você acha melhor fazer. Eu não vou dizer nada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Apreia de caralho. Quando tu vê que o cara tá vindo, tu não fica bugando a parede, não, porra. Tu simplesmente, tu faz o mesmo que ele. Afasta. Afasta porque tu sabe que ele não tá de escopeta. Eu abri vantagem, eu não vou atrás de você, não. Você tem que fazer exatamente isso que eu fiz. Você tem que fazer exatamente isso que eu fiz. Você tem que simplesmente cobrir a sua vantagem. Vê, ainda tô com vantagem. Eu não vou atrás de você, não. Tá bom. Ah, lag. Ah, lag da porra. Tu é muito ruim, velho. Eu lagado, né? Tô tirando a tua cara. Entendeu? Você tem que ser mais esperto, pô. Você não pode correr atrás do inimigo quando tá com pouco like. Se você viu que ele abriu vantagem com você, você simplesmente cai, vai-te embora. Entendeu? Ah, lag da porra. E ainda eu fui brincar. Mas tá teleportando tanto que não dá pra rogar. Ah, lag da porra. O ping pula de 160 pra 200 em 2 segundos. Iiiiih, não dá pra trocar a dira. Não dá pra trocar a dira, velho. Eu vou pegar logo essa arma que eu sei que... E o ideal é que você tome o controle do inimigo. Ah, lag. Que telepontada do caralho. O ideal é que você tome o controle do inimigo. Analisando a arma que ele tá, tá ligado? Nossa, que lag do caralho. Eu tava atirando numa sombra. Eu tava atirando numa sombra. Que você nem tava lá, vai. Que lag do caralho, velho. Me dá essa casinha. Que que eu vou ensinar como é que fizeram. E o pior é que eu to com a T mais... Quer dizer, com granada mais. A granada que eu to é bem... Mas é burro. Ah, o lag. Que isso? Que isso? Que isso? Travou, filhote? Mas é burro. Lago de quê? De vídeo foi? Ou foi lag de conexão? Ah, tu apertou o botão de minimizar. No desespero. Olha que coisa linda. Ramosha que sua confiança está muito boa. Ah, lag da porra. Essa arma não quer. Pronto, abri vantagem. Eu vou fazer logo o meu. Pronto, eu tô vendo que você tá muito no esperiente nessa questão de fugir e correr, tá ligado? Você tá deixando o desespero entrar. Então, vamos fazer o seguinte. Vem cá no meio, vem cá no meio de novo. Deixa eu te mostrar uma coisa que tu tá fazendo errado que eu percebi. Quando tu tá vindo rushando pra cá, a vantagem de você, quando você vem pra cá, a vantagem é totalmente desse cara. Você só mata se o cara estiver muito lagado. Então, você tá rushando pra um lado, você vai ter quase 100% de chance de se fuder se tiver um jogador decente pro outro lado. Então, é melhor que você não faça essas coisas, tá ligado? Por quê? Não vale a pena. Porque você não sabe quem é que presta, tá ligado? Então, é melhor você jogar numa linha certa. Nunca rushe pra aqui, não, pô. Nunca rushe. Se você estiver desse lado, nunca rushe. Bota na sua cabeça, nunca rushe através daqui. Se o cara abrir vantagem, você tem que rushar, você vem pra aqui, ó. Por fora. Por quê? Você precisa saber, tá ligado? Onde é que o cara tá. E aqui é o melhor lugar que tem pra você dar tiro e correr. Entendeu? Você tem que vir pra aqui, ó. Sempre. Porque aqui é vantagem pra você. Você tem... Você tem do lado direito todo pra você aqui, ó. Até não. É tipo pontos, tá ligado? É tipo como se fosse um mapa de Mario World. Você vem pra esse lado primeiro. Viu que o cara não tá aqui porque não dá pra escutar os passos. Você vem pra esse lado aqui. Viu que o cara não tá aqui, ó. Você não dá pra ver o cara aqui, ó. Você vem pra esse lado aqui. E não rusha aqui. Só escuta os passos. Se você escutar os passos dele que vem aqui, pronto. Você vaza. Você fica aqui, ó. Você faz uma... Tem duas vezes até que você pode fazer. Ou você... Entra com tudo assim, ó. Tá aqui, ó. E aqui é bem arriscado. Mas é outra opção. Porque no caso ele não consiga sair daqui. Se ele não quiser sair daqui. Você faz isso aqui, ó. Entra com tudo, tá ligado? Pra coronhar ele. Que é o melhor jeito que tem. Ou você faz isso aqui, ó. Ruxando, tá ligado? Você só para de ruxar quando coronhar ele. Estiver bem pertinho dele. Não para de coronhar, tipo, pensando que ele tá. Ah, ele tá aqui. Eu vou coronhar no velho. Não. Você só... Ele tá correndo. Só para com o pé perto dele. Lembrando que quando você coronhar, não toma distância. Porque essa parte aqui é bugada. Às vezes o tiro pega aqui em cima. Você tá atendendo aqui. Você tá atendendo aqui em cima. Tá entendendo? Quando você coronhar ele, você fica perto dele, tá ligado? Tentando furtular ele debaixo dele. Tenta acertar os pés dele, tá ligado? Assim. Porque se ele rolar, ele vai se fuder. E a outra estratégia é aqui, ó. Quando você vê que ele tá aqui dentro, você faz isso aqui, ó. Você faz de conta que vai e volta que ele sai que nem um coelho daqui. Você foda ele aqui. Entendeu? Ou, se você quiser, você tá aqui, ó. E você vê que os pássaros dele estão se aproximando daqui. E você vai também. Porque aqui é vantagem sua, tá ligado? E você pega a cobertura. Agora tem que tomar cuidado para ele não entrar aqui. Porque se ele entrar aqui, para tirar daqui é foda até. O ideal é quando você vê que o cara tá aqui dentro. Ele botou uma claymore aqui, ó. Botou uma claymore aqui e entrou. Você vai pegar a Thor, tá ligado? Agora a Thor, quando você pegar, você pega aqui, dessa forma. Você pega e ruxa por aqui por dentro, ó. Tá aí, ó. Entendeu? Vai tomar controle logo dessa partezinha aqui. E vai andando na maciota, tá ligado? Dando tiro aqui só para ver se ele tá ali. Dá um tiro lá dentro só para ver se a claymore dele tá lá foda-lo. E vai na maciota. Mas toma cuidado extremo, porque ele pode vir por lá, ó. Tá aí, né? O ideal é que você, na hora que explodir a claymore com o Thor, você simplesmente faça isso aqui, ó. Ó, olha aqui para dentro, você vê o que é difícil. Você explora aqui de dentro, ó. Pronto, explodir. Você solta o Thor aí e vem para cá. Ver onde está o espaço dele, tá ligado? Aí você fica aqui até ver onde está o espaço dele. Se você ver que ele está aqui, ó, pronto. Você ruxa por tudo, tá ligado? Ah, ele está ali dentro. Então, senta por tudo e tenta trocação, tá ligado? Que é o melhor jeito que tem. Se você ver que ele está aqui, pronto. Melhor, você senta correndo, tá ligado? Para dar uma coronhada nele. Entra no zigue-zague, tá ligado? E se por acaso, se você estiver jogando de AK, o melhor mesmo é botar uma baioneta na AK porque tem um dano da porra, tá ligado? Bota um dispositivo de dano e a baioneta que você dá uma coronhada que ele praticamente com um dedo de like e você dá dois tiros e ele morre. Entendeu? Mas eu aconselho você não jogar de AK, não. Sua mira treme demais. Eu já vi seus vídeos. A acessibilidade é muito alta. Você não cai certo, não. De AK é uma faca 2.5. Se você não tiver uma acessibilidade baixa, você não tem uma precisão muito boa, não. Porque só com programas hackers para controlar. E vamos embora. Fazer o seguinte agora. Tem tanta coisa para explicar. O ideal é você ter um monopólio do jogo. Eu mesmo tenho uma estratégia básica aqui que eu chamo de antecipar o inimigo. Toda vez que começa a rodada nessa situação do lado azul, você faz isso aqui. Você fica de olho ali no negócio. Você deixa ele passar, tá ligado? Você calcula ele. Quando ele passar, você vai usar ele de estratégia para você rushar por cima, tá ligado? Porque é o melhor que tem para você pegar lá, o cara lá é por cima. Toda vez que começa o mapa, toda vez que começa o mapa, não fica atrapalhando não. Toda vez que começa o mapa, você já nasce com tudo correndo, ó. Ó, corre com tudo. Porque a probabilidade dele fazer o mesmo, se for um jogador bom, ele vai fazer também. Mas a vantagem é sua. Por quê? Porque ele vai ter que correr e você vai ter que, né? E você tem a vantagem. Porque esse lado dele aqui, ó, esse lado dele aqui é o esquerdo e o seu é direito. E você fuzila. Quando ele estiver aqui, ó, você faz isso aqui, ó. Você fica quebrando a caixa dele, tá ligado? Quebra totalmente não, tá ligado? Só quebra para o ponto dele fugir, tá ligado? Porque se por acaso ele permanecer na caixa, você vai quebrar essa caixa só quando vier o apito novamente. Mas se por acaso ele não vier do mesmo jeito, você vai simbora. Você vem para cá, ó. Deixa, dá um tempo aqui na caixa dele. Fica vendo se ele está ali embaixo cooperando. Que ele vai ficar em zigue-zague, cobrindo em cima e cobrindo embaixo, tá ligado? E quando ele vier cobrir, pela primeira vez ele vier ver se você está lá, você vê que ele desceu para cobrir lá embaixo. Você vai lá, para trás dele. Vai na maciota, tá ligado? Sem rolar, sem correr. Chegando de leve aqui nele para fuzilar ele, tá entendendo? Já chegando com a mira em cima dele, tá ligado? E na hora que começar o tiroteio, você fica assim, ó. Olha para mim, vai para longe e olha para mim. Olha para longe. Fica ali, ó. Fica aqui, ó. Aí, fica aí. Fica aqui, assim, ó. E faz isso aqui, ó. Zague, tá ligado? Para bugar a parede. Bugando sempre para cá, porque a vantagem é sua, tá ligado? E quando ele correr, pronto, você vai atrás dele, porque ele vai estar desesperado, por um pouco lá. Então, você tenta fuzilar ele, segurar o botão em cima dele, lá. O ideal é você só carregar o P90 mesmo, tá ligado? Não usa pistola não, porque as pistolas que são permitidas são muito fracas para você finalizar o alvo. Pronto, deixa eu ver mais alguma coisinha que eu posso passar para você. Pronto, aqui é a anti-estratégia desse, dessa estratégia que eu ensinei. Vou ensinar agora. Quando a vez que você nascer aqui, desse lado vermelho, se você quer, se você entender na cabeça, você não vai roxar, você, tipo, ah, eu não vou roxar, vou camperar. Você faz isso aqui, ó. Você corre exatamente para cá, planta uma flamore aqui, ó. Dessa forma aqui, dessa posição, porque o V fica virado para lá, o V. E o V que explode, tá ligado? O Vzinho que explode, não é ela realmente que explode, não. É o V que dá o dano. Se você planta ela aqui, ó, bugada aqui, ó, não tem quem passa aqui, tá ligado? Ele vai passar morto, ele vai ter que estragar um granada dele, tá ligado? E a probabilidade dele estar de claymore também é bem maior. Aí você fica aqui, ó, na cantera, tá ligado? Fica aqui de boa, só até para lá quando eu explodir sua claymore. Pronto, explodir sua claymore, ó, você faz isso aqui, ó. Na hora que eu explodir sua claymore, você faz isso aqui, ó. Entendeu? Vê onde é que ele está. Sei porque o ideal é você pegar ele logo, porque ele está com pouco life. Porque se ele explodir a claymore usando o próprio corpo, ele está com pouco life. Aí, tá ligado? Ó, você vai atrás dele, tá ligado? Vai dar uma aciota, botando sua mira bem alta, porque aqui, ó, buga muito, tá ligado? Ó, a mira tem que ficar mais ou menos aqui, assim, ó. Tipo, se você for apirar nele, apire com direito. Não apire sem estar puxado o direito, não, porque a probabilidade de bugar aqui é muito alta. Entendeu? Mas ele vai estar muito fraco. Ele vai estar com pouco life. Se ele não usou uma granada para explodir a claymore, ele está com pouco lifezinho. E se por acaso ele usou a granada dele para explodir a claymore, você faz isso aqui, ó. Na hora que ele fez isso aí, ó, você faz isso aqui, ó. Uh, vai-se embora. Olha, faz isso aqui mesmo que eu estou fazendo. Para ele achar que você, tá ligado? Foi-se embora para a base dele e você volta, tá ligado? E fica aqui, exatamente aqui onde eu estou, tá ligado? Cobrir nessa parte aqui. Porque se ele passar por cima aqui, ó, o que você vai fazer? Na hora que você escutar ele passando novamente por cima pelas caixas, você faz isso aqui, ó. Simba pra cá e tenta fuzilar ele aqui, ó, na caixa dele lá. Porque aqui ele vai estar parado, tá ligado? Ele vai estar pulando. A probabilidade de se matar ele está muito mais alto do que o contrário. Tá entendendo? E a mesma coisa acontece. Se por acaso você ver que ele está pulando por cima, tenta antecipar ele para pegar nas caixas, tá ligado? E se por acaso você ver que está vindo o breguesso do sino, que você escutou, você tenta atirar na caixa dele, tá ligado? Se você não conseguir acertar ele lá de longe, você fica até acertando a caixa. Até quebrar a caixa, tá ligado? E se você quiser ainda mais, você pode, né, fazer a estratégia da bazooka, que é assim, ó. Ó, vem cá. Quando você quiser atacar o cara, você está desesperado, serve para esse lado e tanto para o outro lado. Você faz isso aqui, ó. Você mira nas caixas que estão aqui reto a você, ó, até quebrar elas, tá vendo? Ó. Quebrou as duas lá, tá vendo? Ó, aí quando eu quebrar lá, você chama a atenção dele. Mas é o jeito, já que você está em desvantagem, você vai mirando, tá ligado? Você vai mirando e se por acaso ele não estiver lá, você pega essa bazooka e, né, vem para esse lado aqui, ó. Esse exatamente aqui, tá ligado? Mas toma cuidado absoluto, porque ele pode subir e pode fuzilar de lá, tá ligado? Por isso que você tem que ser um cara esperto. Se você quiser tirar ele da campera, você tem que antecipar primeiramente onde é que ele está. Por isso que é ideal que você pegue a bazooka só quando você souber onde é que ele está, tá ligado? Tipo, você vê ele correndo, tá ligado? Você viu que ele entrou aí, tá ligado? Você vai. Porque a bazooka, tá ligado? Você vai usar para fuder ele, que ele não vai trocar tiro com você, tá ligado? De bazooka. Ele vai ficar todo afugentado, se ele tiver botado a claymore aqui, você usa a bazooka para explodir, tá ligado? E espera recarregar em cima, tipo, aqui, ó. Tipo, ah, tem a claymore na entrada, né? Pera aí. Aí você pode lá, fica aqui, tá ligado? Tomando controle, porque ele pode vir daquele lado de lá. Ou tenta sair pela frente, tá ligado? Mas o ideal é ficar com a bazooka, tá ligado? Em todo caso. Ele vai se aproximando, tá ligado? Dessa forma, tá ligado? Ficando de outro, tá ligado? Ele não vai estar de hack, ele não vai te matar tão rápido assim, não. A bazooka vai matar muito mais rápido, tá ligado? Eu vou trazer agora alguém para treinar com você. Vou trazer o Magne, que ele já ganha muito esse torneio. Ele vai treinar com você agora para passar uma estratégia. Tu tá me atrapalhando, velho. Quer que eu tomar a bazooka? Você quer tomar a bazooka? Você quer tomar a bazooka? Pronto. Chamei o Magno pra treinar com você E você vai Ver as estratégias que eu ensinei Agora pra ele Ou seja, puxa logo a P90 Tá ligado? Não faça merda Você antecipe Você usa o que eu ensinei Tá ligado? A favor Não pense que você é um ruchador Porque você não é ruchador Você tem muito que treinar ainda Você é íbido, você é meio ruchador, meio camper Pois você não faz nenhum dos dois de maneira correta ainda Você é um camper muito bosta Eu fiz seus vídeos ainda Então você simplesmente vai fazer O que você é bom, na maneira híbrida Você nunca campeia demais e nunca roxa demais Tá entendendo? Você tá entendendo? Se você não entendeu, vai tomar base no cara Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá entendendo não, é? O que você tá entendendo? Se você não é passar